Bom, eu vou ser preso agora, eu não sei o que que é hein guys. Opa senhores. Boa noite, boa noite, tranquilo. Tem que comprar umas peças aí, tem como? Opa, tem como sim, tem como sim, chega aí. Você tá querendo o que? Peça ou tá querendo o kit completo? Eu quero tinta. Entendi. Só tinta? Tinta? Então, tá saindo com 10% de desconto hoje, entendeu? Promoçãozinha pra cidade hoje aí. Então, é 62.700, tira 10%, vai tirar 6.200 aí de circulação. Então, deixa eu fazer o cálculo aqui doutor, porque a matemática não tá em dia hoje, mas fica em torno de 56.300, doutor. Eu quero um kit aqui, ó. Quer um kit completo? Correto. Correto. Quando eu falo completo, é sem o nitro, né? Porque muita gente não compra o nitro. Positivo, positivo. Tranquilo. Só um kit só completo que vocês vão querer? Só um, tá? Qual que é o... Não sei, sim. Não, eu sei. Pode mandar pro dois, doutor, o Pigs. Dois? Exatamente, doutor. Cinquenta e seis. E 300. Deixa eu lá pegar então o kit pro completo, só um segundo. Foi sim, doutor. Chegou, chegou, apitou aqui. Caralho, outro? Eita porra. Tão vendendo hoje, mano. Vai mandando conta aí, seus trouxas. Começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. É, mano. Hoje tem promoção aqui na loja, mano. Promoçãozinha. Muita gente não tá vindo aqui trabalhar na porcaria da loja, então tem que movimentar, né, véi? Então já vou vender logo dois kitsão pros caras, véi. E tá safe, véi. Já deixa o like logo, dedo nervoso do caralho. Terça-feira começando. Foi os dois que fez o pagamento do kit completo? Eu fiz aqui também. Ah, correto, correto. Deixa eu passar aqui o kit. Aí, doutor. Botei tudo no meu saco aqui, doutor. Pode botar aí, ó. Pode levar tranquilão agora, hein. Saco aí é forte, doutor. Não rasga não, pode ficar tranquilo. Boa, boa. Bom trabalho pros senhores aí. Tranquilo, depois pode voltar aí. É hoje, a promoção é hoje. Ó, promoção aí hoje. 10% de desconto, entendeu? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Chegou aí, é 10% de desconto. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Já peguei aqui. Tem algum pagamento pra fazer? E o gerente, que não bota o pé aqui? Então, né? Tem que passar pra ele final de semana, né? Então, mas você tem aí? Não, não, não. Tô... Tava um dia parado aí por... Entendi, entendi. Problema em Nárnia. Tá de boa, então. Vou dar uma olhadinha aqui na frente aqui. Caralho, tá difícil, mano. Pô, só tem eu, mano. Na loja agora, véi. Eu tenho que ficar vendendo essa desgrão, mano. Deixa eu ver aqui. Quanto que tem de dinheiro? Caralho, aí. Tá com menos no dinheiro. Tá entrando, véi. Tá, porra. O dinheirinho tá tranquilinho. Tá tranquilinho, tranquilinho. Deixa eu ver aqui quantas coisas que tem aqui. O que te reparo. Qual é a do emocionado aí falando que lança preta quer te roubar? Pô, carrega atrás de mim, pai. Bagulho doido, tiozão. Tive que meter a fuga. Porque o pai é bravo. Você tá ligado que não toca e ninguém pega. Mas foi atrás de você? Foi, tiozão. Roubou um cara lá na esquina, ali embaixo, ali, ó. Aí eu falei, pô, eu sou o Braia. Não vou deixar esses caras verem atrás. Mete logo a fuga de ré, tiozão. Ai, é o Braia, sim. Pode crer, pode crer. Valeu o toque. O que é esse bigodinho aí de charletão aí? Não sei. Quem que é o dano aqui da boleta? É eu mesmo, cara. O cara tá lá dentro, lá. Tá lá dentro, não, o cara? Vou falar, eu que sou atendente aqui, vão lá. Tá, não, não. Vai lá dentro, lá. Tem cara lá, tem cara lá. Vai roubar o cê do doidão. Pode ir lá dentro, lá. Fala lá com o cara que tá lá dentro, lá. Penta mil, tiozão. Segurança, pô. Vai saber que cê tá com uma bomba aí nesse óculos seu aí. Cara, é que... Tá bom do assim, viu, queira. Então, já é, já é. Vai lá dentro, vai lá. O gerente tá lá. Pode ir lá, eu sou o dono. Vai lá, vai lá. Não, é, tem que falar com o dono, né? Ele tá lá dentro, ele tá lá dentro. Se falar, até é um milhão falar com o dono. Aí, viu? Que era zoeira, mano. Não pode, mano. Vai dar ruim. Zoeira? O cara foi roubar ele, pô. Onde é que cê viu o lance preto tentando roubar alguém? Ali embaixo, ali, pô. Na avenida do antigo hospital, ali, pô. Quem era que tá? Quantos pessoal tá dentro do carro? É os caras da VK, pô. Eu sei quem que é. Ah, então é outro lado. Cheguei, cheguei, cheguei. Que que é, pô? É o que eu tava pensando, viado. Ah, pode ir responder, mano. Eu viado, só que tava pensando te chamar os seis do cabelo. Metei logo um assalto daquele jeito, tiozão. Doido. Doido. Naquele banco lá de cima, tiozão. Ele deu um assalto lá em cima, velho. Nós planejei esse assalto aí, ligado. Ah, que bando de trouxa do caralho. Vou dar um corte que já volta aqui, mano. Mamador trouxa. Ah, lá em cima é o caralho, mano. Que trouxa. O que é isso que você tá querendo? Caramba, de colete e mascarada aqui, velho. É lá de safadeado. É sério mesmo, velho. É sério mesmo. Puta, que pariu, velho. Não tem condição isso não, velho. Caralho, velho. Tem 20 minutos aí, eu encontro vocês aí. Olha o tempo aí. Puta, que pariu. O moleque vem mascarado pra porra do lugar aqui, velho. Porra, dá pra passar aqui não, velho? Não vai deixar eu passar aqui não, caralho. O que esse cara tá querendo falar comigo, mano? Deixa eu ver esse trouxa aqui. Calma aí, guys. Vamos ver esse arrombado que ele tá querendo falar comigo. Dá um retom no olho dele já, velho. Fala aí, irmão. Tô precisando. Tava querendo saber se tinha vaga de emprego aí. Irmão, é mais... Vaga sempre tem, mas ninguém nunca trabalha, mano. Aí tá foda agora, velho. Ah, mas aí eu ia trabalhar, né, pô. Gente... É, muita gente vem e fala isso também, mano. Aí tá osso, nunca trabalha, velho. Mas minha mãe sempre diz que eu não sou toda gente, tá ligado? Ah, tá. Então você nasceu sua mãe, ah, não sou toda gente. É isso que ela fala? É isso aí, mano. Pode crer, então. Entendi, pô. Interessante, é, mano. Por que esse cara tá bluzionando pra cá, velho? Achou que eu vou sair daqui pra ir até no cara, porra? Tô de palhaçada, né, mano? Fala aí, fala aí. O que que você vai querer? É só isso mesmo? É só isso, mano. Não tem vaga aí de emprego pra nada, não? Não tem, não tem, velho. Por enquanto, não. Vou ter que dar outro jeito aí de tentar... Opa, 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 opa. Pra roubar aí, irmão? Eu não, chefe. Vou não, chefe. Tira essa máscara aí, porra. Não, você põe mal aí, não. Palhaça. Acho que eu não sei que você tá junto com esse cara aqui, irmão. Chefe. Pode falar. Trampa aqui, cachorro? Não, não. Não tem cachorro aqui, não. Dá o papo. É sério, pá? Você trampa aqui, mano? Não, não. O que que você tá querendo? Não, pá. Isso aqui é assim, mano. Eu botei um pancadão ali no meu carro, tá ligado, cachorro? Entendi. Aí eu tava lá, pá, curtindo meus sons, indo a motoridade. Aham, entendi. O Rota veio, mano. O Rota não, os garros aí, ó. Esse maluco. Entendi, aham. O Rota não, os garra aí, ó. Não sei o quê. Tem que abaixar a frequência do som. Não, eu queria ver se não dava uma diminuída ali no som pra mim ali, tá ligado, pá? Então, mano. Aqui a gente só vem de peça, tá ligado? Não, mas foi aqui que eu botei o som. Chega aí, só pra você ver a potência. Vem cá, vem cá. Meu amigo do céu. Doutor, doutor, doutor. Dá um tempo aí. Dá um tempo aí. Caralho, fala o que que é. Só que eu tenho a reservada aí, pá. Chega aqui, pô. Fala, fala pelo menos qual que é o toque do assunto. O assunto vai te interessar. O Rota, justo com relação a esse cara aí. Tu tá atrapando ideia. Porra. Se quiser eu te passo a informação agora, mas tem que ser a reservada. Vamos lá em cima, pra uma ideia. Mas ninguém aqui, ninguém ouve, mano. Só tá rito. Mas não tem que ouvir mesmo, irmão. Então chega aí, então. Meu amigo do céu, mano. Caralho, não consigo coisar, mano. O que que esse trouxa tem pra falar pra mim, mano? Caralho, tá querendo me roubar? É o que que é essa porra, mano? Aí, aqui você pode falar o que quiser, mano. Se liga só, irmão. Vou te passar uma visão e ele é safado, tá ligado? Ele é safado, aquele cara ali embaixo? Caralho, eu vou te passar a visão dele aí. Eu tava na praça, no arroz, mano. Vou ver, vou ver. Aí, não sei se você manja a favela da Mandiol ali, tá ligado? Tô ligado. Tava trabalhando ideia. O cara lá na praça, aí eu vi ele conversando com o outro cara de um ovo preto, tá ligado? Entendi. Falando assim, não, tô subindo lá na favela lá, pô. Tô pegando a informação dos caras lá da favela da Mandiol e passa os três. Aí, o cara falou assim, não, mano, mas você passa a informação direito, tá ligado? E como se ele tá olhado com essa favela lá e ele foi sentir a favela da Veitá. Tomar cuidado pra ele montar uns esquemas e ele roubar a sua loja, parceiro. É, eu tô mascarado aqui dentro, achei que ele ia me roubar, pô. Entendeu? E ele é safado, pode ter certeza nisso aí, tá ligado? Entendi. Levei essa informação pros caras lá, os caras falam em pé. Aí ele trazia pra mim e só, e agora eu não tinha fome, eu tô sem porra nenhuma, tá ligado? Entendi, entendi, pô. Mas aí, esse negócio de pegar o cara, você tem que falar pros caras de lá, né, velho? Não, eu tô passando pra você, não é a informação dos caras de lá que mandou pegar. Entendi, entendi, pô. E ele é safado, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Ele tá falando um negócio de som ali, eu quero ver o que ele vai enrolar pra mim. Ele não meteu o louco e de repente mandar os caras vim roubar, tá só duas pessoas, vai lá e pronto, pôdeu. Pode crer, pode crer, pode crer, pode deu pela ajuda aí, mano. Falou, tô muito bem. Isso aí deve ser mais o elemento, tô ligado. Com certeza, safado. Vou passar, vou dar um retão nele ali pra ele botar a pena. Pode crer, mano. Calma aí, que trouxa, tem alguém arrombado mandando mensagem, velho. Pararam, já deu, é calma ali pro Caveira. Camisa 21 do Lila, Cagueta. Cadê, mano? Qual que é o som desse carro aí, mano? Cadê, mano? Chega aí que eu vou te mostrar a potência. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar meus ouvidos aqui. Não vai se assustar, tá ligado? Não, mas bota uma música aí, tá ligado? Que dê pra me ouvir, né? Mas como assim? É, eu tenho que ouvir, senão eu não vou ouvir, entendeu? Caralho, esse som novão, é invisível? Não, ele tá embaixo do bagulho aqui, tá ligado? Que isso? Mas cadê o som, tio? Ele tá embaixo do bagulho, caralho. Que bagulho? Aonde que você bota o som aí? Abaixo do cartete aqui, pô. Os caras botam aqui, mano. Que som aí roubado, irmão? Tá escondendo o som? Pode crer, mano. Roubado o quê, mano? Eu botei aqui, mano. Calma aí, então vai, então vai. Cadê? Aí não dá pra ouvir, mano. Isso aqui não dá pra ouvir por quê, mano? Olha que esse áudio aí, mano. Tampa meu ouvido, velho. Então calma aí que eu vou botar uma aqui que dá pra você ouvir, então. É, bota um... Só um... Tá ligado? Só um... Tá ligado, tô ligado. Ah, o som do taré. Bota aí, Choke 22 aí, mano. O quê? É, Choke 22. Que música é essa, velho? Calma aí, bota aí. Ué, bota aí, pô. Espera aí, um minuto, um minuto. Vai lá, vai lá. Caralho, é tudo pro celular hoje em dia, né? O cara bota a música, né? É foda, mano. Se eu usar o Bluetooth aqui agora, eu consigo? Se eu botar uma música aí? Pessoal. Tá tranquilo aqui, doutor? Ele só tá querendo estourar o nosso ouvido com o rádio dele aqui, ele falou. Tá tudo certo aqui, pelista. Mas nada que a medicina não aprove aí, doutor. Pode ir lá, pode ir lá. Então, chefe, é que assim, o seu celular tem que tá conectado com o equalizador do meu som, tá ligado? Pra tá no grave. E como é que eu conecto aí, velho? Então, o equalizador dele aí tem que tá em 107 aí, tá ligado? 107? 107 decibéis aí no equalizador do meu celular. Eu acho que o meu celular é muito velho, não tem isso não. Então, calma aí que eu vou botar uma música aqui. Calma aí. Tá, bota aí, bota aí. Porque eu já entendi a música que você quer já, pô. Bota aí, deixa eu ver. Então vai lá, então vai lá. Cadê, mano? Porra, tá mudando, velho. Que porra de música é essa, velho? O que é isso, velho? Nossa, mano, eu grantei bem claro no celular. Longe da porra da loja. O arrombado pega aqui, velho. Que porra é essa, velho? Caralho, caralho. Eu quero ouvir o áudio aí, irmão. Que porra é essa, véi? Ixi. O que aconteceu, véi? Sei lá, porra. Eu só queria ouvir uma música, mano. Caralho, essa música é uma difícil que eu já vi, véi. E o cara deixou o carro, mano. E aí? Caralho, mano. Deixa essa porra aí agora, mano. E esses dois aí, né? Ajuda aonde? Tava ali, mano. O cara falou que ia botar uma música. O cara botou uma música e ia me render, véi. Porra, é que foda. Achei que você ia ser sequestrado agora, mano. Caralho, véi. Ai, chitãozinho, ai, chitãozinho. Se vocês não tiraram... Ó, quantas coisas tem lá dentro, irmão? De peça, kit completo. Vê lá. É, vem ali. Deixa eu ver uma parada aqui. Mas tá de sacanagem, né, véi. Tá de sacanagem, né, mano? Você não lê a parada que eu mandei, mano? Porra, mandei longe daqui, porra. Porra, caralho, aí me quebra, véi. Ai, porra. Porra, aí me quebra pra caralho agora, véi. Aí o cara me caguetou, isso aí era uma fita que ele tava me olhando pra saber que eu passei info pra você e me quebra. Caralho, calma aí. Ô, patrão. Hum? Até que tá de boa de peça, tá ligado? Mas suspensão só tem 15, mano. 15? Então mais ou menos 15 kit, então. É, 15 kit. 15 kit tem completo. Entendi, entendi. Tá querendo o que, irmão? É, tô querendo vender uma maroca ali, quer não? Vixi, mano. Porra, comprar carro não dá não agora. Tô querendo vender, véi. Aí eu tô com o que eu vou ser, mano. Veio de camarelo, pô. Tá, deu, tô de boa. Brasil, porra. É, pô. Vai dar Brasil aí, pô. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, caralho. Tá tranquilo. Eu vou ali, vou ali rapidinho e já volto aí. Ô, policial. Agora há pouco ali, ó. Tem dois minutos, tava ali na minha loja. Chegou uns caras de poste preta. Rendeu um cara, foi na minha loja e levou o cara. Sabe qual é a direção que ele foi? Cara, foi na direção daquela outra favela. Não sei se a gente subiu lá, entendeu? Aquela favela que tem perto da minha loja, ali em cima. Ah, dá. Tampinho, né? É, aquela favela ali. Foi naquela direção. Não sei se subiu pra lá, se pegou a rodovia. Mas pegou ali na minha loja. É um poste preto. Tranquilo, tranquilo. Ah, já quer me fuder. Eu fudo todo mundo nessa porra também. Vai lá, entra lá e pega essas porra. Porra, porrice do caralho, mano. Deixei bem claro, mano. Tá ligado? Falei bem claro, mano. Longe da minha loja. Os caras vão lá do lado de mim e pegam o cara. Não é uma ideia, velho. Porra, porra. Agora eu não consigo guardar meu carro aqui, mano. Tem muita coisa aqui. Aqui que é o volante. Como assim? Eu sou xarope, entendi, velho. Porra, velho. Tô te elogiando, velho. Ué, mas se for que eu sou xarope, é como se eu fosse um remédio, porra. O xarope pra mim aqui na minha terra é... É o cara que é o cara, tá ligado? Ah, entendi, entendi, porra. Tá vestidão aí. Nada, porra. Isso aqui é... Isso aqui é tudo... E uma nave dessas. Isso aqui é muito trabalho, né, mano. Porra. Porra, é os guris. É, mano. Tem que fazer investimentos aí, né, porra. Pra ganhar dinheiro, porra. Certo, velho. Pode crer, porra. O que que é? Pode crer, doutor. É, nóis, é nóis, mano. Tá de boa, velho. Dá uma tatuagem, velho. Vai pra casa do caralho, tiozão. Tá metendo, louco. Se eu sair por esse ladinho aqui, os caras da moto já vão ser abordados pela polícia. Ó, ó. Já vai tomar uma enquadradinha, ó. Vai fugir? Vai fugir? Acho que não, né? Encosta de novo nessa porra aqui, seu filha da p... Pede o pé no bagulho, vamos embora. Você vê? Pede o pé. Pô, mano, cego, caralho. Vaza daí, vaza daí. Essa bosta daqui, caralho. Dá, dá, dá uma bala já, mano. Se estiver perto do cara. Tá vendo ele? O cara sumiu, mano? Caralho, eu reboquei o cara na porrada, velho. O cara sumiu, tio. Nossa, ele deu sorte, velho. Porque eu ia pegar ele. Nossa. Que cara sortudo, velho. Caralho, eu tirei minha Ferrari, velho. O cara tirou a porra da motinha dele em cima da minha Ferrari. Começou batendo no meu carro, vaza daí. Parece que é doido, mano. Viu o cara não, porra? Porra, a DV é foda, mano. Ele não é a porra do rádio, velho. Cadê o... Você não viu, não, porra, que o cara foi? Eu não vi, não. Caralho, velho. Você ficou atrás do cara de Ferrari e não vi mais, velho. O que você quer que faz? Pega ele? Ah, já era pra ter matado ali na hora que você puxou a porra pro cara, mano. O cara sumiu, velho. Sem dúvida. Sem dúvida, ele fugiu, não. Impossível. O cara tava a pé, velho. Ele não pegou o moto dele, não. Tá de roupa vermelha, cabelinho branco. Ele tá aqui na redondeza aqui. Sumiu, guys. Cara, do nada, do nada sumiu, velho. Porra. Porque eu não tava gravando, mano, a hora, velho. Que desgrama, mano. Bicho, deu sorte, velho. Olha aqui onde que tá o vagabundo. Sabia que tá no hospital. Hospital. Tá no hospital. Hospital. Como é que ele tava? Hospital, capeta. Hospital, rapaziada. Tá preso. Tá dentro do hospital, trouxa. Calma aí que ele vai pegar o cara do hospital ali. Falei meia hora, mano. Tinha a chance dele vir pra cá, por isso que eu vim, pô. Ele tomou soco. Tá aí, mano. Lá no fundo ele tava. Eu vi cabelo branco, porra. Cabelo branco, barbeia branca. Devei ter vindo médico. O médico viu que tu tava armado. Ó, cuidado que esse médico aí, ele fez prova pra civil, mano. O médico falou pra que tu tava armado aí. Ele fez prova pra civil. Ele falou pra mim. Cuidado, hein. Cuidado com essa porra. Vai que ele já tá de civil, sei lá, velho. O cara não tá aí dentro? Não, não. Não tá, não. Porra, impossível, mano. Eu vi o cara agora, velho. Tá metendo logo essa porra, hein. Cabo correndo. Mas até, eu acho. Impossível. O cara tava lá dentro, velho. Olha isso. Achei. Achei. Vai pegar a moto ali agora. Pegou a moto agora. Você vai ver teu ver, ó. Essa motinha aí, ó. Acabou de sair. A bronze? É, o cara ali. O cara ali. De jaqueta vermelha. Tem que pegar ele e levar pra favela. Tá na praça. Praça, tá. Acabei de ver o rostinho dele, mano. Eu só tenho que confirmar e tirar esse capum do caralho. Ele veio junto a todo mundo. Ele vai subir na minha mora. Cade pro aqui, ó. É o cara da brozinha ali. Cuidado, hein. É. Pela cara dele parecia, tá ligado, velho? Onde tá? Tá aqui, ó. Cheguei, devê. Na praça. Dá o cover aqui. Dá o cover aqui. Na praça. Perto do... Ó, ele aí se mexendo aí, ó, ó, ó. É. Aí, bebê, pegou. Abusado aí. Vai, é, ligado do patrão. É o que, irmão? É ele mesmo. Acabou de falar que eu sou abusado. É? É. Leva ele pra favela lá, vamos conversar com ele. Leva pro beck 1, patrão. É, que eu vou lá. Beleza, eu já fui pra aquele beck várias vezes. Caraca, como assim, velho? Ia te pegaram naquele beck várias vezes, velho? Ah, calma aí. Ué, ué, cê falou aí que te pegaram várias vezes naquele beckim? Aí você me quebra. Oxi, fala a sua. Quebrando o beckim? Ah, vai não, né, pai. Ah, falei que ia te pegar, eu ia te pegar, tia exato. Eu ia ter ido pro beckim, tá indo, viu? O que que ele fez? Já chamaram o reforço. Como que ele fez isso? Só te explicando de perto pra você ouvir. Ah, meu Deus. E aí pra pegar, passar o cara, velho? É, mas, é, você não tem noção do que que eu vi aqui, não. Nossa senhora, velho. É, infelizmente. Ah, vou voltar pra coisa aqui, ó. Peraí, peraí. O que que eu vou fazer? Porque isso aqui eu não vou poder falar no rádio, não. Tá, tá de boa, tá de boa. Meu Deus, o cara deve ter feito metagame, tá ligado, guys? Deve ter falado no Discord pros amigos dele, o que que tava acontecendo, entendeu? Por isso que ele não quer falar pra mim aqui, mano. Então eu vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Pô, ia lá pra matar o cara lá, velho. Desgrama, já volto. Tá, você vai no celular. O que que aconteceu? Você botou o cara lá no canto e do nada ele puxou o celular? O cara no canto e falei, mão na cabeça. Aí ele botou a mão na cabeça. Aí nisso, ele tirou a mão da cabeça e começou a digitar no celular dele. Oxi. Dava pra ouvir os dígitos do celular dele. Ele tava realmente a maior reforço. Caralho, mas ele tava digitando no celular ou na tecla do computador, porra? É, então, mas dá pra digitar. Eu não sei, mano. Tava dando pra escutar. Deve ser aqueles... Acho que o volume tava alto, né, do teclado, né? Isso, isso. Pode encrever. Toc, toc, toc. Que indicou eu fazendo porta, pode encrever. Porra, aí é osso, mano. Ué, 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 ué. E a gasolina, tio? Vai botar gasolina não? Meu Deus, eu não acredito que não consta, velho. Ué, mano. Vai caminha, vai caminha, vai caminha. Meu Deus, velho. Essa porta da rua. É, tá bem perto. Essa moto aqui tá de boa, não tá coisa não, né? A moto aí é boa demais, não tá B.O. não Não, não, tô falando que não tá clonada Não, não tá B.O. não, tá aqui Ah, tá Vambora, tá doido? Vamos não pôr de gasolina ali, deixa certinho que eu boto o gasolina Que foda, irmão, não acredito Sei lá, toda vez que eu puxo essa moto ela tá sem gasolina, tá vazando essa porra Vamos botar gasolina nisso aqui, guys Oxi, comprei o galão, mano, olha as ideias Puta que pariu, velho Sabe o que eu vou fazer agora? Vou comprar o carro da morte Você sabe o que é o carro da morte? É a morte É aquele carro que você bate o olho e o cara já fica tremendo, entendeu? Ah, o carro do Cerol então, né É o carro do Cerol, o carro da morte, o carro da caveira, o carro da... tá ligado? O carro da corre se não morre, tá ligado? Alguma coisa assim, velho Pode crir, qual que é esse carro aí? Então, não sei ainda não, vou dar uma olhada Deve ter Ixi Ué, deve ter Tá sabendo legal, hein Exatamente Pode crer, pode crer É um cara do XT branco aqui, talvez Ele ia chegar e ia rebocar ele na porrada já, velho Caralho Caralho, velho, tá vindo ali, tio Mascarado, todo mascaradinho, pá, vindo igual um palhaço Pode crer, pode crer, mano Eu vou ser roubado, com certeza Três, dois, um Ó Tomei ali, uma, ó Tá tranquilo, irmão Pode levar tudo seu, velho Tá tranquilo, ó O que, o que, o que? Pode levar tudo seu, mano Tá safe Não, não, só rouba o coração, irmão Caralho, só rouba o coração, caralho Isso é sinistro, então, hein, tio Dá um papo aqui, mano Tô sendo roubado toda hora, tá ligado? Que carro você me recomenda comprar que o cara bate o olho e fica com medo? Bate o olho e fica com medo? É, o cara já bate o olho e, caralho, aquele carro ali, eu não vou nem coçar que eu tô com medo, entendeu? Ah, mano Mano, é sério O que eu vou falar pode soar meio esquisito Pode ser mentira Mas, mano, eu tava vindo aqui na mecânica, pinta a minha moto Com medo, com medo, com medo Eu encontrei o mecânico cruzando com a ferramenta, velho E eu não tô zoando, velho Ai, que porra é essa, mano? O mecânico tava cruzando com a ferramenta, lá de trás Calma aí, mano, calma aí O cara falando no meu rádio aqui que tem um mecânico cruzando com a ferramenta, já viu? Lógico 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 Aê, caralho Vai nascer um Transformers no Bajuris O cara tá perguntando o que é que vai nascer aqui, velho O cara tá falando que vai rolar aqui Ele é uma profissão, tá ligado, mano? Ah, vai roubar, vai roubar aí, vai roubar aí, vai roubar aí, vai roubar aí, vai dar ruim Vai nascer um Transformers, cara, né, mano? Ah, vou só comprar no carro aqui Mas vai roubar o que? Ah, mas tô safe Você acha que uma Evoque mete medo, não, né? Evoque, Evoque é o Dodge Ram Esse meu abandonado, mano Tô pensando em pegar uma Dodge Ram 250, 2500, tá ligado, velho? Então, ela que eu falei Será que ela é louca mesmo, mano? Acho que ela... Pode chegar e pegar Pode crer, mano, Dodge Ram Sei lá o que, 300RT o nome? É, ela tá no carro do BR lá, o quarto lá SRT, não? Isso Caralho, ele parece ser maneiro, mas ele é bom, será? Ah, é bom, só que como eu peguei muito carro, eu não tô usando muito ele Dá pra botar blindagem? Oi? Blindagem nele? Tipa que dá, tá afortunado Eu levei lá, o cara pôs tudo Só manda ele pôr tudo, mano Pode crer Deixa eu ver aqui É... Eu tô vendo ele por 400,500 Você é um bater de um trouxa, porra, essa porra ali de carro Não, não Comprei, comprei, comprei o carrão, mano Qual, qual, qual? Ah, mano, carrão sinistro o carro é, hein, velho? Ah, quero ver O carro tem quatro rodas, velho, você acredita? Ué, então já elimina o grupo aqui que tem que fazer Mas tem que cuidar, velho, porque às vezes o carro... Mas é a diesel, é a diesel o carro Pô, mas às vezes esse pneu vem pegando na roda, velho, daí vem estragar Cuidado com o Mothvox aí, mano, cara, ele tá louco, gente Fica de máscara do meu lado aqui, mano Tô todo pra estralar o dedo em alguém Ainda mais com aquela McLaren ali, mano Aquela McLaren, não parece a cara dos caras lá que a gente invadiu, velho? Quem tirou foto... Lembra aquela vez que a gente invadiu a favela lá embaixo? Quem tirou as fotos das placas? Quem tirou rápido? Alguém tá aqui? Tirou foto daquele carrão? Tirei, 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 tirei Fala pra mim Obrigado mesmo Vai, 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 fala o começo Fala o começo Fala o começo logo, Mark 34RTE 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 Fala que é isso, vai Quem tá por aí? 34RTE É Fala caralho Fala caralho E aí WL? Fala barato, porra Tá que pariu Pô, eu quero ver o carro lá depois, hein? Ah, depois eu mostro, pô Mas tem que deixar ele todo entrunado, entendeu? Não, mas tem que ser rosa Rosa? Rosa, rosa Pô, rosa me quebra, velho Porra Vamos ver, vamos ver o carrão Ae, caralho Agora pegamos o carrão, tio Puta merda, velho Puta merda, velho Os dois trouxos aqui, o PH e o Pirato e o Petro Cês tão precisando lavar aí, mano Eita, caralho, velho Agora o bagulho ficou doido, tio Olha, o Henrique fica mostrando essa placa do caralho, velho Mas cara, acho que eu vou tomar uma história Mas essa placa aí, acho que a gente tem como sumir com ela Não, ela tá seixo, mano Agora sim, velho Tá somando a minha vaga, caralho Vou trocar aqui, então Olha como é que ficou doido, mas essa aqui dá medo, hein, guys Essa daqui, vou deixar ela do jeito certinho Cês vão ver como é que vai ficar esse carro aqui, velho É outro nível, mano Tô com o Civic pra vender ali, velho O branquinho, massa, hein, mano 800k é do seu, tio Com o amarelo eu pago um milhão Aquele do amarelo Só o branco, é, exatamente Um milhão e cem, né Oitocentos eu vendo o meu Um branco Um milhão e cem no amarelo Exatamente O tronco no Santa Fe, quer? Tá todo tunado, velho Então dá um preço no amarelo lá Olha lá Amarelo não vendo, não Dá um preço, hein Lance um milhão e cem Ai, mano, o carro que eu comprei aqui Bicho tá medo, hein, mano Cê vai ver, velho Ele ficou deixar ele Um milhão e cem Um milhão e cem Um milhão e cem Vai O branco, irmão Oitocentos Redondo Um milhão e cem no amarelo Um milhão Dá uma mamada antes Se a gente conversa Vai fechar então, mano Dorme lá Vai fechar então, viu, viu Dá uma mamada antes Então vai fechar então, viu, viu Boa, garoto Pera, falou Dá uma mamada então Que a gente conversa Você falou, fechado então Então tá safe então, pô Olha o cara ali O cara que tava lá Gás, olha lá Olha o cara que tava lá Falei aí Falei, mano Falei que dá medo o carro aí, velho Pô, já até botei a mão na cabeça ali Exatamente, pô Esse carro aí dá medo Os caras dá uma olhada Olha a frente dela, ó Gente, o que vocês estão fazendo Olha o tamanho, velho É carro de morador Carate Por que vocês estão esculachando o carro, mano Aí, velho Mexe no carro do cara aí Depois dá uma olhada na minha Carate, os homens Vou deixar esse carro sinistro, velho Esse carro vai dar medo Pô, querer esconder essa paca do carai, velho Pô, esse carro parece ser meio amassado, não parece, velho? Vixe, parece que já veio amassado, mano Fale, cara Aí, mano O carro é sinistro, hein, tio Investi em tudo nele aqui Dá medo, hein Vai querer comprar? Traz ele aí, pô Alguém quer comprar ele, mano? Traz aí, mano Sim, o carro aqui Vendo por 700, velho Comprei por 750 Agora ele tá todo tunado, tá ligado? Olha pra mim ali, mano Esse cara que tá parado igual Tá todo tunado agora, velho Se quiser dar um papo Mano, não deu pra mexer em nada no carro, guys? Que carro bosta, velho Não deu pra botar nada, velho Barney, tem um serviço pra tu, hein, Barney Puta que pariu Vou jogar essa bosta longe, velho Na real, vou devolver o concessionário Isso sim, tio Chega aí, Barney Vem cá Deixa eu ver como é que eu faço pra vender isso de volta, velho Pô, como é que eu faço pra vender o carro pra concessionário de volta? Não dá mais Tem como, não? Não Mas se tu for vender de um lado, você perde dinheiro, cara Dá nada, tio Quanto que... Como que é que faz? Tem como ainda? Eu fui lá onde não deu, não Fui lá na funcionária mesmo pra mim os carros Esqueci pra lá vender Mas não dá mais, não É isso aí, é porrada, é porrada Eita porra Eita, caralho É isso aí, tem que... Eita porra Isso aí, tem que resolver no soco, mano O cara te deu ali uma porrada por trás aí pra deixar, mano Ei, mim, cê é doido, porra O cara é doido, me deu uma porrada, velho Ai, ai, ai Volta aqui, tio Porra Parece que é doido, caralho Porra O cara atirando quebrou meu óculos ainda, caralho Ah, meu ovo, porra Cadê a porra do meu óculos? Próxima vez eu vou levar um tiro na jaca Cara, tava parado aí Dá uma mamada antes Cadê a porra do meu óculos? Ah, tá de boa, tá de boa Pô, mano do céu O cara é doido, dando um retão, velho Essa ideia Ô, irmão, deixa eu te dar uma visão aqui Você não vai jogar dopado não, tá ligado? Mas deixa eu te passar uma energia aqui pra dar um boost a mais pra você aqui Cheguei Daê, daê Vambora, juiz Ah O cara tá com cara na linha aí, juiz Fala, juiz E aí, juiz? Para o ímpar, para o ímpar Tá, porra, quero par Bora Vai, um, dois, três e... Já Ah, esperou colocar, porra? Que que é isso? Demorou três horas, porra Meu Deus do céu Demorou demais, porra Todo o jogo é isso, hein Todo o jogo é isso, seu juiz Só tem a culpa que você parece lerdo, caralho Vambora aí, epa Vai, vai, vai Um, dois, três e... Aí, aí Meia hora, porra Ah, meu Deus do céu Ah, eu botei em impa Vambora, ganhei, ganhei, ganhei Deixa a bola... Deixa a bola... Vou ficar do lado de cá mesmo, né? Vamos, vamos ficar desse lado de cá Lá de cá Vou ficar com a bola aí Com os caras guarda de bola aí Pode deixar ele ficar com a bola Pode ficar com a bola Bola é nossa Era melhor ter liberado isso aqui Olha o cotonete lá parado como um idiota Tomara que ele se movimente Vamos ver, vamos ver Olha os lados, hein? Boa, 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 boa Tira, tira Não troca Tira, boa Boa, boa, boa Chuta Chuta Bola Bola é nossa, bola é nossa Bola é nossa, bola é nossa Chutou, chutou Estamos de preto que chutaram Sai daí, tio Tá querendo roubar, caralho? Qual que é, juiz? Qual que é? Não é tio louco, não Calma, meio que eles tão marcando aí, mano Vai pra frente aí, isso, isso Entendi, entendi que eu vou fazer já Já entendi, vai Ué, ué Chutou pra fora aí, meu Deus? A bola já tava fora, você entendeu que a bola nem saiu, né? A bola não entrou, não tem essa não, doutor Vem pra cá Aí, time Seguinte, mano Tem 50 mil em vocês aí, hein, porra Vai Vem se ganha, caralho Aqui é um Pelé do chute, velho Fica esperto, fica esperto Olha lá, juiz, usando rádio lá, juiz Tá usando rádio dentro do campo, hein? O cara tá usando rádio? Tá de mochila, porra Ué, mas o que que tem? Vai machucar alguém? Vem aí, porra, vamos, vamos, gente Vai, vai, vai Só ainda não Que isso, que isso, calma Isso aqui é clássico, guys Por isso que eu tô jogando, tio Dentro da área, dentro da área, porra Que isso? A bola era nossa, porra A bola era nossa, juiz A bola é do branco É, tá metendo o louco, porra É, tá metendo o louco, porra Dentro da área, dentro da área, dentro da área Dentro da área Vai Só fazer, só fazer, só fazer Só fazer, mano Vai lá, vai lá, cara Não, 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 não E dois faz gol aqui não Vem pra porra Saiu? Saiu, 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 saiu É de quem? Não sei Não sei Cuidado pra eles não chutassem a cabeça Eu pensei que ia a bola E olha lá, gente E olha lá, gente Tá tão vermelho, gente Vou lá pra frente Lá pra frente Vamos lá, chuta Ah, você não sabe jogar não, hein, mano Futa, futa, futa Fua, porra Mas aí você quebra nós, porra Aí você quebrou nós, porra Pô, que merda que você fez? Chutou a mão pros caras, velho Pra frente, irmão Pra frente, você vai esse burro, velho Meu Deus, mano Pô, os caras não dão espaço pra cobrar a lateral, porra Aí quebra, caralho Vai, vai, vai Vai ter que ser rolo Vai ter que ser rolo com o pressor Pra cima, vai É, sei, vai lá Eu dou a primeira bicoda inicial Jogador de radinha aí, juiz Pô, aí é osso, hein Pô Você quer ir lá tirar a mochila ou não? E esse cara de radinha aí? Você tira a mochila se ele tirar o rádio? E se ele tirar o rádio? Você tira a mochila? Ué, tonto A gente tira, vambora Beleza Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai tirar a rádio, vai tirar a rádio Vai tirar a rádio Ah, esse cara tá metendo louco esse radinho Ele tá querendo que eu tire a mochila, cara Como é que vai tirar? E aí, vai ficar de mochila mesmo? Sim, sim Desabotou aí Vai lá, tira aí Eu não consigo tirar as mochilas Você não consegue tirar a mochila Tá bom, então Então já tem a resposta, né, doutor? Então, beleza Então ele não consegue tirar o rádio Ah, então demorou então Puta que pariu Puta que pariu Você também Tira Que isso, velho Tá de brincadeira, Juiz? Puta que pariu Foi gol, Juiz Olha a bola aqui, Juiz Olha a bola aqui, fora aqui, Juiz Porra, a bola jogou pra fora O cara dá gol, velho Tá de brincadeira Porra Ah, vai fazer o que? Jogador de rádio, porra Tá de brincadeira Tá feio o negócio Deixa o jogador de rádio Vai, 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 vai Deixa quieto Só pra fazer, só fazer Só pra fazer Vambora, vambora, segundo tempo, segundo tempo, hein? Meu amigo, 2x1, tá? 2x1. Calma, calma, tô jogando cansado. Os caras tão jogando de radinho, pô, você é jogador de rádio, eu sou jogador de mochila, tá legal? A bola é nossa, a bola é nossa, a bola é nossa, a bola é nossa. Opa, a gente, o goleiro tirou, o goleiro tirou, o goleiro tirou. Pô, mas é esse goleiro, mano? Vai, 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 vai. Quase, quase, quase. Pressão no goleiro, pressão no goleiro, pressão no goleiro, vai. Pressão no goleiro, dá pra ver que é ruim. É nossa, é nossa, é nossa. Manda na área, irmão, manda na área. Já vi que é ruim, joga na área, vai, joga na área. Joga. Faz gol, faz gol. Pode fazer? Puta que pariu. Que porra de bola é essa, mano? Vai, que isso, essa picuda, velho. Olha a picuda, velho. Caralho. Foi nóis, foi nóis, foi nóis. Não, 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 vai. Ó, o goleiro, ó, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, tá pressionado, tá pressionado, cuidado, hein. O goleiro tá apavorado, gente. Tá apavorado, tá apavorado, apavorado. Vamos usar isso aí, vamos usar isso aí. Ó, 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 tá apavorado, tá apavorado, tá apavorado. Ó, agora é gol, velho, agora é gol, hein. Dentro da área, dentro da área. Eu tô recebendo dinheiro aqui. Aí, vai, 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 vai. Cadê a bola, cadê a bola? Pro outro lado, porra, que faz gol. Não. Tira, tira, tira. Boa, 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 boa. Nossa, nossa, nossa. Ele joga a bola pra fora e fala que é dele, eu dou as ideias, porra. É do goleiro. É do goleiro. Eu nem vi o que aconteceu, mano. Ele já perdeu esse jogo, puta que pariu, velho. Chuta, 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 chuta. Vai, 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 vai. Só fazer. É nossa, é nossa, é nossa. Nem fui eu que chutei. Foi eles, foi eles, foi eles. Tá doido, Juiz? Os caras que jogaram a bola pra fora. Meu Deus, velho. Pressão no goleiro, vai pressão no goleiro. Pressão no goleiro, marca. Deixa eu me chutei, não, mano. Jogador de rádio, porra. Você acha que vai querer o que, porra? Aí, olha lá, pressão no goleiro. O radinho já deve estar lá no contato, lá em cima do VAR, porra. Calma, calma, calma. Nossa, bicuda, porra. Que isso? Tira, tira. Que isso, mano? Que chute foi esse, velho? Foi gol não, Juiz. A bola aqui, Juiz. Ah, não tem nem condição, velho. A bola aqui dentro do gol. A bola não tá no gol não? Olha aí, ó. Tá, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Perdemos. Ô, velho. Rapaz, esse radinho deve estar em contato com o Juiz e VAR, porra. Tá sim, tá sim. Tá metendo louco. Olha lá, olha lá. Tudo radinho, ó. Tudo radinho. Deixa eu dar uma picada. Jogador de radinho é foda, porra. Vai, vai, vai. Jogador de radinho. Vamos lá, vamos lá. Olha o radinho. Vai, vai, vai. Tô falando com o VAR. Vai, vai, vai. Jogador de radinho. Vai, vai. Vai. Jogador de radinho aí. Radinho aí, ó. Radinho, ó, radinho aí, Juiz. Cara aí, ó. Os caras se batendo ali, Juiz. Ó, o cara caiu aí, Juiz, ó. Tá machucado o cara aqui, hein. Ó, caiu aí, Juiz. Caiu, ó. O cara caiu aí, Juiz. O cara caiu sozinho, porra. Tá doido? O cara caiu sozinho, Juiz. Caiu sozinho, Juiz. Fala aí, careca. Caiu sozinho, pô. Caiu sozinho, pô. Caiu sozinho, caiu sozinho, pô. Foi sozinho, Juiz. Tem que ter a creche, ó. A creche. Caralho, eu é tão... Que paninho. É porque não vai ter o próximo jogo, eu tô safe. Foi nada não. O cara caiu sozinho aí, Juiz. O Juiz, ele é idoso, Juiz. O cara já tá com a idade avançada ali, ó. O cara joga de mochila, pô. Pô, o cara fala num radinho, tá metendo no louco, pô. De mochila aí, bateu, Juiz. Jogador de radinho, pô. Caiu. O rádio dele caiu no chão, Juiz. O rádio dele caiu no chão, ele pegou ali, ó. Tá fazendo cera. Tá pegando as pilhas do rádio aí, Juiz. Tá pegando as pilhas do rádio aí, Juiz. Foi nada isso aí. Cadê, Juiz? Vambora, Juiz. Tá rodando o tempo aí, o cara aí, ó. Só porque tá ganhando, ó. Só porque tá ganhando, Juiz. Ele tá caído aí. Simulação, falei, louco. Eu falei, doutor. Foi simulação. Isso aí, doutor. Isso daí é porque caiu a pilha do rádio dele. Caiu a pilha. Simulação, Juiz. Simulação foi foda. Simulação foi foda. Cadê, Juiz? Simulação a falta é nossa, então, hein. Bota a bola pra nós. É só o treinador entrar que na época. A bola é nossa, porque foi simulação. Vai ter uma simulação aí daqui a pouco também. Demorou. Vai, 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 vai. Vai, Juiz. O cara tá ameaçando ali, Juiz. Aí, Juiz. Bota a bola aí, Juiz. Vamos ver, Juiz. Não, Juiz. Simulação, né? Tá com a pilha no chão, Juiz. Vai lá. Só um minutinho, né? O Iso tá puto, mano. O Iso tá putão, mano. Vai, vai, tio. Cadê, Juiz? Vamos botar a bola no chão, velho. Eu perdi. Eu perdi. Os caras é osso, velho. Tão botando pilha no rádio. Vai, vai, vai. Vai pra frente, vai pra frente. Vai, 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 vai. Vai fazer, só fazer, só fazer. Uf. Ô, o goleiro tirou. Opa, a bola saiu. Nossa. Vai cobrar aí. O Iso tá querendo descartar, mano. Simulação foi foda. Já tá bom já, velho. Perdeu, mas deu aquela simulação. Ficou boa, velho. Mas já tá classificado, já tá cedo. Bora, 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 bora. Bora, fora, 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 fora. Deixa ele chorar. Acabou, acabou. Acabou. Boa, boa, boa. Boa, 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 Juiz. Boa, boa. Acabou de chorar, Juiz. Valeu, Juiz. Valeu, Juiz. Bela, bela pitagem, Juiz. Aqui, ó. Boa pitagem. Boa pitagem. Foi excelente o jogo, Juiz. Boa tarde. Tem que ter sempre o Juiz assim, entendeu? Que tá sempre atento aos lances aí, ó. Boa, 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 boa. Você viu ali, pô? Foi simulação, caralho. Simulação, pô. Foi simulação ali, pô. Você não viu não que você se jogou, caralho? Simulação foi foda, velho. Caralho, nem eu acreditei nessa, velho, da simulação, velho. Puta que pariu, porra. Cadê? Ô, você que é o cara que tá filmando o jogo aí, ô, cidadão? Você que é o cara que tá filmando o jogo? É, avisa a CBF aí que tem jogador usando rádio falando com o VAR aí, pô. Os caras sempre tá rodando assim, ó, falando com o VAR, ó. Assim, ó. Filma aí, ó. Jogador de radinha aí, ó. Cuidado aí, jogador de radinha aí, velho. Cadê ou não é, velho? Cadê ou não é? Ué, você foi trouxa, mano? No outro jogo tava falando nada, ele já tá classificado, velho. Eu acredito. Você acha que a gente vai mostrar nossa habilidade pro adversário? Não, é mesmo, nós tá com o cara, já. Tá entre nós, tá entre nós. Ah, e você com o cara, eu não quero nem saber, pô. É, ele tava com um a mais, tava usando o radinho, falando com o VAR, é foda, pô. Acertaram a orelha lá do Noé, velho. Noé foi simulação, pô. O juiz falou, velho. É, mano. Tá caro. Tá puto, mano. Tá puto, mano. Noé ficou machucado. É descansar e pegar a nova radinha do VAR aí, ó. Vamos jogar o radinho do VAR aí, ó. Joga com o radinho de VAR aí, ó. É radinho de VAR que tá usando aí, ó. Usando o radinho do VAR, pô. Ah, tá de brincadeira, pô. Jogador de VAR aí, ó. Jogador de VAR aí, ó. Vai cuidar da tua arca de Noé lá, ô palhaço. Porra. Tá usando o radinho de pilha aí, caindo no campo, pô. Cara, esse cara tá puto. Boa, 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 boa. Bela filmagem aí, pô. Bela filmagem, pô. Caralho, foi muito bom, velho. Aquele retom que eu dei ficou muito bom, velho. Caralho, simulação o cara deu ainda, velho. Não, o cara tá batando o tempo, velho. Ai, 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 que eu já volto com vocês, velho. Tão botando a placa lá, mas eu já tinha dado aviso antes na parada aí. Eles não ouviram, né? Então, vamos ver se vocês vão ouvir agora a porra aqui. Ah, não, meu carro não. Carro de trouxa da porra. Quebrar essa porra aqui. Nossa, toma. Por que ele tá quebrando esse carro? Meus carros não é humilde. Humilde é o caralho. Eu falei pra deixar todo o carro aqui aberto nessa porra. Tá copiando o meu estilo aí, pô. Cara, roubar tudo? Isso que é foda. Não, roubar tudo não. Vai entrar na fase... Vai roubar? Como? Vai ter os que conseguem. Ah, então vocês só não estão fazendo o papel de vocês, tá? Não tem ninguém. É, claro. Então pronto. Tá todo mundo aqui pra deixar o carro trancado? Parece que é doido, pô. Dá algum problema como é que entra? Quebra, quebra. Quebra tudo. Não tinha pensado. Não tinha pensado. Falei ainda, mano. Quebra. Esse carro preto aqui deu sorte, mano. Mas você acha que esse cara vai sair... Baianinho, mano. O engraçado é que ele acha que vai sair impune. Tá trancado essa porra da porra, cara. Eu acho que ele vai sair impune assim, né? Coisa o carro e mete o louco. WL, de novo WL. Cadê? Você falou que tinha que fazer o quê aqui? Sobe na laje, irmão. Porque deu barra. Beleza. Trangramei se tu moto com um dazer. Caralho, ele vinha tão bom. Vai no hospital, pega o carro. Tem um dois aí. Baianinho e... Não, não. Baianinho agora não. Baianinho agora não. Baianinho agora não. Não, não, não. Por quê? Segura um pouco aí. Segura um pouco, entendeu? Fala por quê? Eu preciso do dozoleiro pra fazer dinheiro, caralho. Não tem como. Ué, mas... Fala o motivo. Só por causa disso? Tira pra favelas. Tudo deles, porra. Não tem como você subir ninguém agora sem ter dinheiro. O cara vai ficar agarrado lá, trabalhando e não pode entrar... Deixa mais uns dois dias aí, mano. Ué, tem que botar, mas vai subir dois, tem que ter dois lá já. E se ele coloca o... Já tem dois olheiros no lugar deles? Não tem, mano. Aí que tá, não tem. Aí não tem como subir dois e ficar sem olheiros. Aí, já... Tal de, sei lá, quem esse mano aí de caré aí tá de olheiros aí, só aparece quando quer. E aí, coé, que não adianta isso. Ah, então vai continuar de olheiros pra sempre. Só aparece quando quer. Fica difícil, mano. Aí, hoje não é dia de pagamento, não? É... O cara quer receber todo dia? E cadê meu pagamento que não chega no meu bolso? Patrão, graças a Deus aí, tá ligado? Tem um monte de coisa pra vocês venderem lá, já vendeu? Graças a minha ideia aí, senhor, patrão. Então, junta e vende, mano. Vamos dar isso aí logo. Graças a minha ideia foi meio milhão, hein, já. Só de mercadoria vendida. Então, é isso aí, pô. Meio milhão de mercadoria vendida pela minha ideia aí. Isso aí, caralho. Você quer subir o dinheiro agora, pô? Você quer um presente? Você quer um presente? Por causa disso? Não, mano. Quero não. Ah, pode querer, pode querer. Quero presente, não. Pode querer. Só respeito e tá bom, já. Vixi, puta que pariu, velho. Você tá com moral baixa desse jeito, irmão. Caralho. Deixa eu dar respeito se você pular daquilo aí embaixo, velho. Não vou não, valeu. Eu sei o que é bom. Tá de bom, então, velho. Mas esses caras aqui... Esses caras aqui... É os mesmos que estavam lá no campo, ó. Mesma roupa. Mesma roupa, mesma máscara, mesmo chapeuzinho. Ou seja, o cara é segurança do juiz, mas ao mesmo tempo é da Itália. Você tá vendo aqui que vem de arma, ó. Já peguei info desse trouxa aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que não consigo, né? Não peguei a info. Então, não sei se você reparou isso aqui, mas os caras estão usando a mesma roupa do segurança do juiz lá em cima. Você lembra, não? Lembro. Mesmo estilo, mesmo estilinho, mano. Mesmo, mesmo. É os mesmos do futebol também. É, então. Tô ligado. É os mesmos. Você quer ficar com a roupa do futebol, tá ligado? Lá no jogo. Só pra avisar aqui, ô Chapolin, Chapolin Colorado. O cara que tá postando 50 mil é o cara da Itália, valeu? Ó, tô escutando helicóptero. Então, trate de pagar esses 50 mil aí, cara. Ué, ué, como que ele sabe que sou eu? Você tava assim, sem estar na favela. É, ele sabe. Ele vai te caçar de algum jeito, filho. Você tá bebendo? Você é um trouxa. Você é um trouxa que é a aposta, mano. A gente nem tá jogando sério, é parado, que jogo eu não tá valendo nada, velho. Quantas vezes eu já vi vocês boiando sem máscara aqui no bagulho? Rapaz, eu não fico muito sem máscara não, hein. Eu fico bastante em máscara, mano. Eu não apostei nada. Você vai comprar o bagulho? Pô, fodeu, mano. Traz a arma aí, traz a arma aí, traz a arma aí. Cheia de bebida, comida, comida. Policial aqui, policial aqui, civil aqui, ó. Traz a arma. Aonde? Acabei de falar com o cara aqui, tá ligado? A parada, ele é positivo, tá ligado? Meteu positivo, as ideias. Meteu positivo, irmão. O cara lá que foi vender macacera, cê? Positivo? Ele mesmo. É meus funcionários. Calma aí, viu? Calma aí, viu? Calma aí, limpa aí, ô, Mataki. Calma aí, chega aí, pô. Calma. Fala. É, na verdade, eu sou vendedor de coxinha, salgada, tudo. Daí eu até trouxe aqui uma cerveja, um salgado aí pro senhor. Tente, hã. Aí, como eu falei pra vocês que queriam oportunidade pra ganhar uma grana a mais aqui, né? Hã. Aí vocês deram a missão de eu vender tudo na taxeira. Aí eu vendi, passei 11 mil pra ele aqui, ó. Tá, e esse cara, teu negócio não te explicou nada. Onde você achou ele? Esse é meu funcionário. Seu funcionário tá usando um reloginho de ouro. Você não tem dinheiro e tem funcionário? Óculos da Oakley, cabelinho blindado. E aí, tio? Que coxinha é essa que você tá vendendo, irmão? Coxinha mesmo. Coxinha mesmo. Aí, coxinha aí. Falou que você é coxinha. Você falou que você é policial. E aí? Coxinha. Tu é coxinha, irmão? Não, eu tô vendendo. Não, você falou que ele é coxinha. Ele é coxinha? Você que falou. Coxinha, desde a caminhada que eu trabalho com ele aí, ele não te mostrou ser policial, não. Falei, falei. Tá metendo louco, hein, mano. Não, eu tô metendo louco, não. Caralho, esse carro é de quem? Esse carro é de quem? Esse carro é de quem. É teu. O WL, olha esse cadeiro crote. Pode crer, pode crer. Olha essa parada aí pra nós. Eu vou provar que eu fui financiado. Irmão, você tem mó cara de civilzão do caralho. Tá ligado, né? Porque civil com a gente seu, né? Põe aquela mão. Põe esse coxa naquela parede ali, uns dois. Eu nem dinheiro. Vai lá, mano. Põe esse coxa naquela parede ali, mano. Põe esse braço, vai. Põe esse braço, vai. E você tá com o braço cruzado por quê, irmão? Chapulhos, dá uma atenção aqui. Aí, ó. Já dá uma enquadrada, já vê o que é que tem aí, mano. Fiz que vocês me pediram lá, vendi lá uma caixa. Ué, mas o que é que tem isso, mano? A parada não é contigo, é com ele ali, tá ligado? Mas você tá junto com ele, entendeu? Ah, mas eu posso bater o papo, pode bater o papo? Calma, você já tá falando. Beleza, pode revistar aí. Você tem cara de policial essas roupinhas de vocês aí, mano. Tem ninguém que dá aqui, RG, casa, carro, tudo bem. Tá ligado pra vocês com essas calças coladas aí, mano. Baixa a mão, todo mundo. Posso falar pra vocês aí? Fala, fala, civil, dá o papo. A gente, a vida toda, nós só trabalhamos e fomos assaltados, levamos porrada na cara pra caralho, de vagabundo, cara. Aí, o que é o seguinte, cara? Nós somos cidadãos de bem, trabalhador, trabalha pra ganhar sustento. Será? Será? Sopa! A gente trabalha pra ganhar nosso sustento. Não temos condição, não temos dinheiro, não temos nada. Somos filhos da vida. Sem nem onde morar, tá ligado? É, o que a gente queria? A gente queria morar aqui. Cheguei aqui, bandeira real. Morar aqui é coisa de civil, vai pegar a info. Tô ligado, vai, vai. Só tá enrolando, vai. Deixa eu falar. Só tá enrolando, vai aí. Posso terminar, meu querido? Tá querendo... O que é que você tá falando na auto comigo? Não, eu não tô falando na auto com ninguém, não. Ah, então quando eu falar, você para de falar, pô. Espera eu falar. Agora você pode falar, caralho. Posso bater? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa bater, não. Não precisa bater, não. Não precisa bater, não. Fala, fala, fala. A próxima vez eu vou usar minha arma. Não precisa falar mais nada, não. A parada é que eu quero saber da boca desse aqui, ó. Fala. Dá um papo. Não esqueça a oportunidade. Eu tô igual ele, sabe? Não tenho dinheiro pra nada. Então qual que é o nome dele completo? O nome dele completo é isso. Chega aí, patrão, no urubuzão. Você não sabe o nome dele? O cara tá do seu lado aqui, te contrata, você não sabe? Pô, mano. Tem pouco tempo que eu trabalho com ele aí, tá ligado? E você não sabe o nome dele? Mano, eu esqueci o nome, tá ligado? Qual que é o nome dele, ô cidadão? Qual que é o nome dele? Vai, Joe, fala o nome dele, senão eu vou estourar sua cara agora. Fala, fala o nome dele. O nome dele, que isso, amigo, que isso. Calma aí, calma aí. Qual que é o nome dele? Fala. Associação, 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 que isso. Faça isso comigo não. Tenho família, amigo. Tem família. Demorou, mas fala o nome dele. Na verdade, lembra o nome dele, tá ligado? Vai, no urubuzão. Você lembrou o nome dele? Você tem memória o quê, mano? Ele tá em cache, sua memória? É ruim, tá ligado? Eu não consigo lembrar as coisas assim. O nome dele é Demolei, aí. Pode perguntar a ele. Como é que é o nome? Demolei. Demolei? Que porra de nome é esse? Demolei. Isso é vulgo de civil, hein, mano. Isso aí. Vulgo de civil? Qual que é o seu, irmão? Qual que é o seu vulgo? Não, vulgo aí é Bruninho, mano. Bruninho? Não é aquele cara que a gente tinha que pegar, não, Bruninho? É, é um polícia. Tá civil lá de baixo? É, é um polícia mesmo. Faz o seguinte. Só na perto daquele urubuzão da AK ali e escuta ele. Aquele urubuzão lá. Vai lá perto dele lá. Ouve lá a voz dele lá. Vai lá. Chega aí, chega aí os dois. Com a mãozinha pra frente. Vai, vai. Vem. Com a mão pra frente, porque se você... Fala aí, fala aí pros dois aí. Fala aí, urubu. Foi um dos dois que eu vi trocando ideia com policiais lá na praça. Um dos dois. Foi eu, senhor. Foi eu. E aí, e aí? Como é que a gente fica? Eu vou... Deixa eu posso terminar? Fui assaltado na bote. O policial foi atender a ocorrência lá e me trouxe. Aí, mas se eu não me engano, não. Eu tô lembrando que tu é civil aí, mano. Se cabelinho, seu de civil do caralho, também já entregou você, mano. Tá ligado? Seu carro, né? Seu carro, né, irmão? Seu carro, né, tio? Seu carro, né? Essa Kombi é sua? Essa Kombi chegando? Sacou bem, mano. Sacou bem. Vai fazer o seguinte. Chega os dois aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Cadê aquele trouxo? Chega aqui, irmão. Ei, patrão. Chega aí. Não é melhor levar um pontão pra... Tá passando rádio aqui, pô? Chega aí, se for com a polícia. Ele acabou de meter o radinho. Você viu, mano? Chega aqui. Olha se tem, mano. Eu falei, chega aí. Eu falei, pô, tá usando o radinho, caralho. Leva ele, leva ele, mano. Caralho, mano. Leva lá, leva aí, mano. Põe o meu radinho, então, aí, pronto. Não vou usar mais, pronto. Pode crer, não. Calma, 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 calma. Você bate a porra do rádio na minha frente, meu Deus, é isso mesmo? A parada é o seguinte, mano. Se vocês cagotarem nós, vai saber que foi vocês. Você tá ligado, né? Então... A gente já sabe por onde vocês chamam, né, mano? Se meter algum louco pra cá, do nada aparecer polícia aqui, eu vou caçar vocês, a família e os caralho, entendeu? Leva, só tem uma filha, meu senhor. Ele tá de boa, então, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai querer trabalhar aqui ainda, tomando pressão assim? Eu preciso da grana, tio. Preciso da grana, minha vida tá dividida. Você vendeu o que? Foi aquele troço ali que você pega do chão? Você vendeu o que a palácio que você pegou do chão ali? Você vendeu o que a palácio que você pegou do chão ali? Você vendeu o que a palácio que você pegou do chão ali? Você vendeu o que a palácio que você pegou do chão ali? Vendi, vendi, vendi. Demorou, então, fazer o seguinte, então, irmão. Você vendeu quantos por 12 mil? Quantos? Duas. Então, cada um vai pegar 10 ali, vai vender e depois vai voltar aqui. E eu vou entender que vocês estão metendo no louco, não. Demorou? Não. Vai lá, vai lá. Pega 10 cada um. Vai lá. Aproveita a oportunidade. Quero feitão. Se vocês são policiais, vai lá. Todo mundo dá nele um potapé pra isso. Ah, demorou, então. Cara, quase que o cara se complica à toa, mano. Porra do cabelo blindado, velho. Puta que pariu, velho. Se fosse em outro lugar, ele tava morto. O cara pega um raid na nossa frente. Pode vir. Meu Deus, mano. Só que eu entendi que ele falou isso pro cara que tava ali. Tá ligado? Que tava chamando. É, é. Ele é burro. Só meti a pressão, velho. Só que na hora que comecei a apavorar ele. Entendi. Olha, mais aqui, ó. Mais resultado aqui da minha ideia aqui, ó. O que que você trouxe aí? 99 mil vai me pegar agora, ó. Demorou, demorou. Guarda lá. Tu guarda lá, tem que acumular. Quem é esse menor aí? Quem é esse cabelo branco aí? Só o Paçoca. Você é o Paçoquinha? Paçoquinha? Pode crer, pode crer, né? Caralho. Esse W é foda. Botar o nick do cara de Paçoca é foda. Paçoquinha. Nossa, mas o chaco não é quebrou ele mesmo. O cara só dá aquele Paçoca, é isso? Só o Paçoca? É. Pode crer, pode crer, porra. Alguém tá se batendo, mano? W é, você me deu um suco, desgraçado. Para de ficar batendo o cara aí, porra. Ele é da comunidade aí. Deixa o cara, deixa o cara. Pode pegar a mandioca lá, mano? Não quer. Puta que pariu. Outro civil, mano? Sim. Aí, outro aqui queira pegar a mandioca aqui, pegando a mandioca aqui, ó. Pera aí, vamos resolver isso agora. Isso aí, você trabalha pra quem, Joe? Você tá quer pegando a mandioca, irmão? Eu trabalho pra mim mesmo. Trabalha pra tu mesmo. Mochilinha de civil aí. Cuidado aí, ó. Você é sigla da civil disfarçado. Cuidado aí. Ah, boa aí, tio. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Amanhã a gente vai planejar um banco, mano. Tem que planejar um banco louco. Você vai ver, mano. Valeu, falou. E fui, mano. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho